Olá amigos do canal Realize Fácil, obrigado pela sua audiência e mais esse vídeo. E esse vídeo é muito especial, nós vamos falar de algo muito sério, nós vamos falar de saúde e bem-estar na sua família e na sua casa, nós vamos falar de qualidade de água, água pura e cristalina, nós vamos falar do purificador de água PE11B da Eletrolux, que é um sucesso e garantia de qualidade, e nós vamos mostrar todos os detalhes dele para você. Caso você seja novo por aqui, se inscreva no canal como nossos amigos já fizeram, ative o sininho para receber notificações sobre outros reviews e outros conteúdos que postarmos aqui no canal para você semelhante a esse, curta esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, talvez alguém esteja procurando o purificador de água, nós vamos passar todas as informações aqui. Confira o vídeo e fique conosco, vamos lá! Ok, vamos abrir a caixa agora e mostrar para vocês o que vem na caixa do purificador de águas da Eletrolux. Vamos abrir aqui, ele vem com o manual de instruções, onde você pode entender como funciona a instalação, e uma das peças principais aí é o filtro, o refil, a vela do filtro, e ela já vem adaptada com o cabeçote de limpeza, que depois nós vamos mostrar para vocês. Vem com a mangueira, E vem também com algumas pequenas peças ali para adaptação, inclusive parafusos, caso você queira colocar na parede o purificador, ele vem atrás com os locais de fixar o parafuso, você pode sim colocá-lo preso à parede. Então, agora nós já estamos com o purificador aqui fora da caixa, nós vamos preparar a limpeza do filtro. Antes de você colocar o filtro aqui nesse compartimento, que ele abre, já já nós vamos mostrar para vocês, né? Antes de você encaixar ele aqui no local dele, apropriado, é preciso fazer a limpeza dele. E para fazer a limpeza dele, você vai precisar de cerca de 10 litros de água, mais ou menos um balde, né? Um balde 10 litros. Vem essa peça aqui, que é o cabeçote de limpeza, ele é destinado a encaixar aqui no filtro, exatamente como ele vai ser encaixado lá dentro do filtro, e a água vai passar no interior do filtro para fazer a limpeza. Então, o primeiro procedimento é você encaixar aqui, né? Já está encaixado, veja que está bem firme. Essa outra extremidade você vai ligar na torneira do seu tanque, ou da sua pia, né? Ela vem no padrão 3 quartos. Se você tiver apenas de meia, você tem que comprar um redutor, mas a maioria é 3 quartos. Então, vamos utilizar esse mesmo, que é o caso aqui desta residência. Em uma das extremidades, você vai ligar a mangueirinha, aqui no cabeçote de limpeza, veja. Não tem segredo não, é bem simples. E aqui na outra extremidade, você vai colocar outra ponta da mangueirinha, que vai ser encaixada na sua torneira, para você fazer a limpeza. A água vai passar aqui, né? Com a pressão da sua torneira, aí vai fazer a limpeza do filtro. Basta passar cerca aí de 10 litros. Vamos lá mostrar para vocês lá agora, nesse momento. Então, nós já estamos aqui no tanque escolhido, veja que o dispositivo é o mesmo de uma máquina de lavar. Nós vamos agora adaptá-lo aqui. A diferença da máquina de lavar é que ele sai aqui com um quarto. Essa mangueirinha é bem fininha, é de um quarto, né? Então, você vai agora... Ele está conectado já aqui no cabeçote de limpeza, vai abrir a torneira. E ele vai passar através do cabeçote de limpeza, no interior do filtro. E aí, você vai aguardar até encher os 10 litros. Esse balde é apenas uma referência para você saber os 10 litros aí, quando já estiverem completados. Bom, aqui já enchemos os 10 litros. Agora, desligamos e vamos desmontar novamente. E vamos agora ligar no purificador para a segunda fase da limpeza, que vocês vão ver a seguir. Aqui, para retirar aqui a mangueira do cabeçote de limpeza, pressione o botãozinho azul para dentro, né? E ele vai soltar a mangueira. Basta agora retirar aqui o cabeçote de limpeza. Ok? Retirado. Nós vamos fazer agora a conexão das mangueiras. Essa outra extremidade aqui você vai retirar também. E fazendo a mesma pressionária aqui, ela vai soltar, ó. Pressionou, soltou. Vamos agora ligar nas extremidades do filtro. Agora você vai tirar essa pecinha aqui, né? Que ela está ali exatamente para impedir que o dispositivo se feche. Aí você vai apertar ele, ok? E vai tirar aqui esse tampão, que é onde vai entrar a mangueira. Vamos colocar aqui a mangueira ali no local. Colocamos aqui a mangueirinha, né? Ela vai até o final. Depois dela ir até o final, aí você vai colocar esse separador aqui novamente para ela ficar travada, ok? Agora ela está travada e firme. Do outro lado, você vai ligar agora na sua torneira novamente. Agora que você já ligou a mangueira, ela já está ligada à sua torneira, lá, ó, o seu ponto que vem água. Você vai ligar na tomada o filtro, ok? Vamos ligar na tomada. Ligando na tomada, né? Você vai abrir aqui esse compartimento, como nós já abrimos. E vai conectar, encaixar o filtro. Você vai girar em sentido horário. Vou virar aqui para vocês verem. Segurar aqui. Vamos girar. Tem aqui um marcador, que vai definir que ele já está preso e fixado. Aqui em cima, ele tem esse LED, um LEDzinho, que vai mostrar a você quando trocar o filtro. Esse LED, tem um LEDzinho aqui em cima. E agora ele é utilizado também na instalação do filtro. Você vai apertar esse botão reset aqui, por 5 segundos, ok? Após, ele já está ligado, a ventoinha já está soprando até um vento aqui, né? Para ele mantê-lo refrigerado. Você vai apertar esse botão reset filtro por 3 segundos. E esse LED aqui vai piscar. Quando ele piscar 3 vezes, significa que já está pronta essa parte da instalação. Para a gente passar para a terceira fase. Vamos ligar o botão agora. Vou pressionar aqui o botão durante 5 segundos, mais ou menos, né? Estou pressionando 5 segundos. Ó, 5 segundos aqui. E vamos ver se ele vai piscar aqui 3 vezes, ó. Após ele piscar aqui 1, 2, 3. Viu? E parou de piscar, essa parte da instalação também está concluída. Vamos para a terceira fase da limpeza. Então agora você vai abrir o registro novamente, ok? Abrir o registro aqui, já está ligada a mangueira. E vai pressionar aqui a tecla fria, né? E assim você vai aguardar o reservatório encher por 3 minutos. Já estamos chegando aqui nos 3 minutos, você pode usar aí um contador para isso, né? Ou marcar no seu relógio, ok? Aí você vai agora, concluídos os 3 minutos, colocar um recipiente aqui, né? Embaixo, ó. Concluídos os 3 minutos. Você coloca um recipiente aqui, puxa a bandejinha. Que essa bandejinha aqui é para armazenar a água que cai, né? Coloca aqui um recipiente e aperta a tecla gelada até o fluxo ser contínuo. Você percebe que já está saindo água, ok? Até o fluxo aí ser contínuo. Você vai aguardar mais alguns segundos. E pode desligar novamente. Ele vai parar. E agora vamos para a terceira e última fase da limpeza. Bom, agora que o reservatório está cheio, nós já até tiramos alguma água ali, como vocês viram. Vamos tirar aqui a tampa do reservatório. Veja que eu tirei a tampa do reservatório. E aí você vai colocar uma colher de chá de vinagre de álcool. Uma colher de chá de vinagre de álcool. Você vai colocar dentro do reservatório. Ok? E vamos colocar também uma colher de chá de água sanitária. Uma colher de chá de vinagre de álcool, como falamos. E uma colher agora de chá de água sanitária. Ok? Vamos colocar aqui. E aqui você vai aguardar 10 minutos. Tampe novamente. E deixe agir por 10 minutos. Após... Então, a terceira e última fase agora vai se concluir dessa maneira. Você vai tirar aqui na parte de trás, né? Com o registro desligado. A solução de álcool. Vinagre de álcool e água sanitária está ali dentro. E agora você vai drenar... Essa água que ficou, né? Tiramos ali a tampa de plástico e de silicone. Estamos drenando toda a água que ficou ali dentro. Você vai tirar toda a água. Toda a água foi drenada. Agora você vai fechar novamente com a tampinha de silicone. E a tampinha plástica. E vai ligá-lo novamente na sua torneira, na fonte de água. Vai deixar o reservatório encher. E vai deixar sair 10 litros de água. Mais um balde, né? Saindo ali pela parte normal já de coleta do... Do... Purificador. Então aqui nós concluímos a limpeza e a instalação. Agora você pode levá-lo para o local que vai ficar definitivo, né? Como nós vamos levar para uma outra área da cozinha. Ou deixar no local que você realmente já testou. E ali mesmo que ele vai ficar. Aí você vai pressionar o botão gelado. E vai deixar sair aí mais 10 litros de água. Que ele vai passar retirando todo o resíduo de água sanitária. E aí do vinagre, né? Então assim ele vai ficar por 10 litros. 10 litros você vai retirar. E depois está pronto para você consumir a sua água limpa e cristalina. Purificada aí. No purificador de água da Electrolux. Que retira cloro. E centenas de outras impurezas. E partículas da água, ok? Enquanto ele está aqui retirando os 10 litros necessários, né? Para a limpeza. Vamos dar a dica dessa peça aqui. Esse adaptador, ele não vem com o purificador. Vocês viram que o adaptador que vem com ele. Eu liguei diretamente no local ali. Como se fosse uma máquina de lavar. Mas se você quiser fazer uma instalação mais padronizada. Na sua cozinha, na sua área. Você vai precisar dessa peça. Nós vamos deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. Assim como tem o link para a aquisição do purificador. Nós vamos deixar também o link para a aquisição dessa peça. Ela vem aqui no tamanho de meio. E você vai colocar aí no lugar do seu filtro, da sua torneira, dessa maneira. E aqui você vai ligar a sua torneira. E essa saída aqui é de um quarto. É onde você vai ligar a mangueirinha, ok? Então vai ficar assim na sua parede. Você vai conectar na parede aqui. No local da sua torneira. Vai ligar a sua torneira aqui. E desse ponto você vai colocar aquela mangueirinha do purificador. E vai travá-la aqui. E pronto. Está feita uma instalação sofisticada. E aí está o nosso purificador instalado. Ele que tem o painel touch screen. Facilita aí a limpeza e também o manuseio. Repare que ele também vem com essa bandeja. Caso a água caia, aí fica retida. Ela não vai se espalhar para o local onde ela está instalada. Ela vai ficar retida. Você pode retirar a água, esse coletor de água. E colocar novamente, tá? Ele é super compacto. Tendo 33 centímetros de altura. Tendo aí 25 centímetros de largura. E cerca de 28 de profundidade. É muito compacto. É muito bonito. E ele realmente limpa a água. A água limpa, livre de impurezas. Ele retira o cloro. Retira bactérias. Retira odor. Cor. Todas essas sujeiras e impurezas. Cloro, inclusive. Bactérias, inclusive. Todas serão removidas por esse filtro de carvão ativado. E polipropileno. Ok? Esse filtro é sensacional. Ele tem uma luzinha indicadora aí na frente. Quando o filtro estiver saturado. Ela vai piscar e vai avisar a você que é a hora de trocar o seu filtro. E você pode adquirir o filtro também aqui na descrição do vídeo. Nas lojas oficiais. Nós recomendamos aqui no link na descrição do vídeo. Para você adquirir o filtro. Ele vai durar aí cerca de seis meses. Tá, pessoal? Mais ou menos. Usando razoavelmente. Ele vai durar. E pode durar menos. É, obviamente. Dependendo do seu consumo ou mais. Mas um consumo em uma família média. Em torno de uns seis meses. Você vai adquirir o filtro aqui na descrição. Assim como o purificador. Também na descrição do vídeo. E nós mostramos a instalação. Caso você tenha gostado aí. Curta o vídeo. Compartilhe aí com quem está procurando um purificador de água. Esse é excelente. Ok? Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Nos ajude aí. E muito obrigado pela sua audiência. E é isso, meus amigos. Se vocês gostaram do review. Gostaram das informações. Compartilhe aí com seus amigos. E passe essas informações. Aliás, água é sinônimo de saúde. Água pura e cristalina. É sinônimo de saúde e bem-estar. Para você. E para a sua família. E para a sua casa. Muito obrigado pela sua audiência. Curta aí os outros vídeos. Interaja. Assista outros vídeos. Interaja conosco. Faça perguntas. Nós teremos prazer de responder a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até mais, pessoal. Uma colher de chá de vinagre. De álcool. E aqui uma colher de chá. Ai, eu dei ruim. Segura no meio da capa. E aqui uma colher de chá.